E fala galera, beleza? Galimano aqui, trazendo pra vocês, manos, mais um videozão maroto de racha milionário no canal, galera. E hoje tamo aqui com meu parceiro Jonas, meu parceiro GK, meu parceiro Nascimento, John Robb e Mutantion Game pra trazer um racha milionário insano só de macerate MC12, tiozão. Dá um look nessa machine banhada no ouro, qual é que é do bagulho muito top. Dá um salve pra galera aí, seus loucos. Salve! É nóis, mano! É isso daí, mano, o bagulho é louco. Então galerinha, nós vamos tirar um rachinha violento aí, tá ligado? Todo mundo junto aí. Lembrando que o canal dos mano tá tudo na descrição, então chegar no final do vídeo já vai lá, já se inscreve pra dar aquela fortalecida, demorou? E você que é um inscrito marotão já comenta Forza Horizon 3 pra eu dar um coraçãozinho no seu comentário, beleza tiozão? E também não vou me esquecer do like, porque a meta de like desse vídeo são 1500 likes. Então bora pro vídeo que o bagulho é uma bomba, tiozão. Cê é louco? Bora, tiozão. Eu já tô acelerando em quente. O cara tá de Mercedes. O Mutant tá de Mercedes, hein, galera? Nosso parceiro napolitano gamer aí tá de Mercedes. Certeza, maluco. O cara é violento. Flocos on game. Flocos on game. Já toca na frente aí, geral, hein, rapaziada. Lá na frente é só virar a esquerda, não tem erro. Pode ir embora. Dá com todo mundo na frente aí, ó. Só o bode. Cê é louco, tiozão. Bora, demorou. Os caras querem chupar a minha cabeça aí, tiozão. Cê é louco, parceiro, hein. Tô de boa. E eu tô de boa com essas ideias de chupar a cabeça sua aí, tá? Sai fora. Pra quem quer saber qual é que é dessa fita, eu vou botar uma fotinha na tela aí agora do sorvete de mutante aí, que eles vão ver aí, ó. Não, não coloca nenhum. Vai aparecer na edição aí a cara do mano aí do sorvete, mano. Cê é louco, tio. Tem pra esquerda, 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 esquerda. Aê, mano, cê é louco. Napolitano gamer. O cara viaja, mano. O cara viaja, tiozão. Ah, é, é, é. Põe o índice que tá da frente aqui. Cê é louco, mano. Eu sou muito louco, parça, daquele modelo, hein, mano. O cara é muito louco aí, mano. O cara é sorvete. Sorvete de pistache, mano. O cara é sorveteiro, mano. Cê é louco. Sorveteiro, mano. Tem aquele carrinho que passa na rua, mano. Se você quiser chupar aí, eu cobro 10 real de você. Pode chupar a vontade. Tá fora, parça. Eu chupo de graça, o bagulho é louco. Não precisa pagar, não. O cara é bichão, né, eu. O bagulho é louco. O cara chupa de graça aí, meu. Cê é louco. Certeza, mano. O negócio é chupar pó e não be saco. Vambora. Demorou, falou, Nathan Lachon. Ô, louco, quem é isso aqui, mano? É eu, sei que tá indo pra direita aí. Travou ali o bagulho ali, parça. Deu B.O. Anda aí com esses carros aí, parça. Cê é louco. Ela tá parada aí. Eu conheço um cara aí que é de chavador de youtuber, mano. Cê é louco. O cara gosta de comer o anel do youtuber. Eu fiquei sabendo que esse cara aí, mano, o cara é de chavador de youtuber mesmo. O sonho do cara é de chavar o... O David Jones. Cê é louco, parça. É o sonho do cara, mano. Cê é louco, tiozão. Eu tô curiosão pra ver quem vai levar essa parada aí. Só caranga igual. Eu acho que vai ser uma macerate, hein, mano. Eu também acho que vai dar macerate, eu acho. Ó, para no galho aí, na direção do galho. Bora. Bora. Eu vou contar então, hein. Vai, conta aí, conta aí. Dois, três. Bora, tiozão. Não vale ser sujão, hein. Eu acelerei quente na frente, mano. Eu sou muito... É que eu saí melhor que vocês, né, parceiro? Certeza. Eu já tô no seu lado. Não contigo, não. Eu tô acelerando quente também, parceiro. Eu sou loucão. Tô na esquerda. O cara tá pegando o vácuo aí, hein. Nossa, alguém matou a família ali, mano. Foi eu, mano. Caraca, meu irmão, olha. Eu sou daquele jeito, parça. Nossa. O bagulho tá louco, hein, parceiro. Eu peguei o vácuo do vando ali já. Como que nós estamos? Ó. Ai, ó o cara fechando. Não, 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 não. O cara me fechou. O cara me fechou, pô. Não teve o que fazer. O cara fecha ele, ele fecha eu. Tô na direita. Eu tô andando quente aqui. Nossa, mano. Um carro parado no meio da rua. Foi quem me deixou isso? Não foi eu, não, parceiro. Eu tô de boa aqui, acelerando quente. Deixaram um saveiro a travessão do meu. Ai, não. Não, 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 não. Ah, voltou. Voltou. Você viu, mano? Eu não bati, não. Pra mim, eu não bati. Você é louco, mano. Ganhei a primeira, hein. Eu sou muito louco. Vagabundo levou. Vagabundo levou. Vagabundo ganhou a primeira, né, mano. Os caras matam a amiga e falam que não foi ele, mano. Você é louco. Certeza. O meu freio do volante quebrou. Olha que top. O gale levou a primeira aí, hein, galera. Vamos ver o que vai acontecer. O meu freio do controle acabou de quebrar, mano. Olha que maravilha. Aí é bom. Não tem freio, Tidão. O controle tá desmanchando na mão, parceiro. Se eu configurava só o freio no pedal aí, parceiro. Certeza. Vambora. Se não for com emoção, nem corre, mano. Você é louco. É, mano. As naves chegando aí. Só louco da cabeça, hein. Só quero ver, mano. Só quero ver, hein. Só quero ver, hein, mano. Conta pra nós aí, gale. Conta pra nós aí, seu louco. Um. Dois. Três. Bora. Tá aí de segunda sem querer, bicho. Nascimento, robô bonito, hein. Saúde, bicho. Eu vi. Eu saí de segunda sem querer aqui, parceiro. Deu B, ó. Olha aí, o John. Cadê o Werner Mecânica? Jogou safadão. Jogou lá na capa da mão. Cadê o Napolitante? Napolitante Games. Ó, ó, ó. O cara falou que quando ele bater sem caro, ele vai dar um sorvetão pra ele. Ah, jogaram o carro nevinho ali, parceiro. Certeza. Geral vai chupar o sorvete do Napolitante. Eu vou passar o Napolitante aí. Eu, hein. Tô fora dessa fita aí, parceiro. É, mano. Eu não vou compactuar com essa parada. Não olha pra trás não, mutante. Eu tô olhando, parceiro. Eu tô daquele jeito aí, mano. É. E eu tô descendo quente na bota. O cara tá lagando mais que o Chupacabra no Natal, mano. Isso é louco, parceiro. Certeza, mano. E eu tô descendo que nem louco, parceiro. Só. Eu tô ganhando. Eu tô naquele modelo. Eu vou passar. Vai passar onde, parceiro? Ó, 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 ó. Ih, vai passar não, tio. Ficou. Olha ele aqui, galera. Vou buscar, hein. Eu levei a segunda. Eu sou o meu, parceiro. Vou buscar, hein. Vou buscar o John, hein. Quase, hein, John. Mutante ganhou a segunda. Agora vamos pra terceira e depois ele é surface, hein. Só quero ver. Se é rápido, eu vou passar você, mutante. Quero só ver, hein, mano. Mas vai até o final aqui pra ver quem ganha e depois até a surface, hein. Bora, ó, parceiro. Só quero ver, tio. Bora, eu tô quente. Só acelerando de lado, tiozão. Alguém caiu, né. O Nascimento já caiu aí. Na próxima ele entra. O bagulho é louco. Vambora. Na próxima você volta, vacilão. Na próxima você volta, vacilão. Tenta voltar aí, Nascimento. Tenta voltar. Se você conseguir, você consegue participar da de surface ainda. Vambora. Eu já tô aqui, ó. Não cai não. Vamos esperar um tempo. Ah, ele tá aí mesmo, ele tá aí mesmo. Ele tá aí, ele tá aí. Não cai não. Ele saiu do grupo, ele caiu do grupo só. Ah, ele ia contar até 3. Se ele não tivesse no treino, já ia. Conta aí, agora ele caiu. Conta aí, vai. Conta, GQ, conta aí pra nós, mano. Então vai. Puta. 1, 2, 1. Ok, meu Deus do céu. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Ah, você não falou 3, parça. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Deixa eu contar essa daqui, vai. Tem uma GQ, tem uma GQ. Deixa eu contar, deixa eu contar, mano. Vai contar, GQ? Conta aí, GQ. Próximo, GQ. Conta. Vai. 3, 2, 1, já. Ô, louco, mano. Vagabundo tem já nesse aí, mano. Tem já, mano. É louco, mano. O cara fazendo já aí, mas... O cara caiu no jogo e caiu, mano. GQ tá segurando o tomando aí, mano. Meu Deus do céu, mano. Ele tá voando lá, mano. Ele caiu. Fala alguma coisa. Ô, Jonas, ó, tá me fechando, hein, mano. Olha só. Que suja, hein, galera. Nossa. Que sujão. Vocês viram, galera? Como que é o cara? Eu adoro. Eu caí do jogo. Eu sou muito louco. O cara não aceita perder, não. O cara fecha nós, não, parça. Na caramba, né? Tecnicamente, você não pode falar que foi culpa minha, mano. Eu tô de tenda sexo. Ah, Jonas. O cara mais eu. Ô, velho, aí cê cagou a minha corrida. Os caras bateu. Só falta pegar o Joe Robb. Eu sou... Vambora. Já nós bateu no carro, acabou com a minha corrida. Maravilha. Eu vou parar o outro rio pra ganhar. Eu sou muito louco, parça. Vambora. Eu tava desanimado aí, com a cabeça baixa já. Sai pra lá, tio Dom. Sai pra lá, tio. Eu tô batendo, parça. Ô, meu Deus. Eu sou muito louco e levei, parça. É louco, hein? Exa campeão, parça. Daquele modelo, tio. Vamos esperar os manos aí. E eu tô andando quente. Ô, Jonas, meu agradecimento a você, meu parceiro. Tamo junto. De nada. Ó. É isso, ô, motante. Se eu não tivesse caído, você não ia ter ganhado, mano. Tem essa também, parça. Você já tá no brilho. Aliás, tá aí, mano. O Jonas jogou o gado lá em cima do morro. Eu já tá no meio do fedor, tudo que deu errado. O Jonas é muito ruim, mano. Ó, até fiquei quieto aqui, porque o cara acabou com a minha corrida. Vambora, vai. O cara até broxou na corrida, mano. Vambora. Conta aí, John. Conta aí, parça. Um, dois, três. Um, dois, três. É, é a liga cruzada. Dois sinais leva a essa, né, parça. Cara, é o cebolinha do forno, mano. E aí, cebolinha, filho? Cebolinha do forno, mano. Você é louco. Perdi até a curva aqui. É o Zeca Cebolão. É, é... Beleza. Macelate. Macelate. Bereta. Bereta, bereta. Não, sei lá. Eu tô andando quente, parça. Eu tô monstrão daquele modelo na sua bota, parça. Eu disse, cestinha aqui chinelando, parceiro. Sou muito louco. Eu tô jogando... Ó, esse carro aqui é firme na pista, né, bicho? Tô na dire... Ai, bati. Bateu. Eu sabia que você ia bater. É um carro azul, não era? Ele apareceu do nada, mano. Eu tô descendo quente, parceiro. O bagulho é louco. Eu vou ganhar essa. Ó. Ó. Tem que levar, né? Tem que levar essa aí, mano. Ó a represa lá, que top. Cê é louco, parceiro. Que curva que eu fiz agora, hein, mano? Nossa. Cadê isso, mano? Cê é louco, tiozão. Eu já tô quase terminando aqui. Nossa, não, não, não. Nossa, não bati. Ainda bem, véi. Nossa, peguei uma rebarbinha da cerca ali, parça. Eu fiz umas cagadas ali que tá louco. Cê é louco, mano. Até o Jonas me passou, mano. Vou buscar o vagaburo, né? Ó, você tem uma barra do vagaburo. Cê vai ver se eu não busco, mano. Minha merda é passar o C, parça. Ó. Eu tô em primeiro pesadão, mano. Naquele pique. Até é louco, parceiro. Ó como que dá essa aí. Bora, tiozão, bora. Ai. Freio, não, 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 não. Meu Deus, não, não. Nossa, não sei nem como que eu consegui fazer isso que eu fiz agora, parceiro. Meu freio travou aqui, mano. Nossa. Mano do céu. Meu freio não funcionou, mano. Na hora ali, mano. O PC da Xuxa dele não carregou. Certeza. É top, hein? O carro dele parou? Parou. Parou. Você é louco, tiozão. Ganhei, parça. É nóis. Eu vou pegar um café. Olha o John ali. Olha o John ali. Olha o John ali. Ah, vou chegar em segunda ainda, mano. Eu vou lavar o carro. Nossa. Eu vou até... Todo mundo chapou na árvore. Eu vou até lavar o carro aqui, parceiro. Você é louco, tiozão. Cheguei, mano. Cheguei. Levei que eu sou muito louco. O bagulho é louco, tiozão. Cheguei, mano. Cheguei. É nóis. Tamo junto, hein.